Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as sete áreas da vida humana, ou seja, as sete áreas nas quais a sua vida é dividida. Há muitos anos eu falo sobre esse assunto. Você que me acompanha aqui no canal, eu tenho mais de 800 vídeos aqui, em pelo menos os 50 deles eu falo sobre as sete áreas da vida humana. E há uns quatro anos, mais ou menos, eu fiz uma série completa. Porém, o assunto vai ganhando cada vez mais peso, desperta muito interesse das pessoas e as pessoas sempre me pedem nas sugestões de vídeo para eu falar mais profundamente sobre isso. Daí, hoje, a ideia de eu fazer esse vídeo atendendo a essas sugestões dessas pessoas que tão carinhosamente me acompanham e aprofundando um pouco mais esse assunto. Se você quiser também, depois de assisti-lo, eu sugiro que você vá, procure aqui na linha do tempo aqui no canal e você digite Ivan Maia as sete áreas. Você vai assistir a série completa, um vídeo para cada área, você vai gostar também. Ele é um pouco mais velhinho, mas o assunto é extremamente interessante. Então, a primeira coisa que você precisa entender, qual é a maior doença da humanidade? A maior doença da humanidade chama-se ignorância. E eu não estou falando da ignorância de você ir à escola ou não, eu estou falando do fato de você ignorar certas coisas que são vitais. Por exemplo, vou te dar dois exemplos simples. Se você é homem e você decidiu se casar com uma mulher, tem um assunto sobre o qual você não pode ser ignorante. Como funcionam as mulheres? A cabeça delas, o coração delas, a maneira delas sentirem, pensarem. Se você for ignorante nessa matéria e se casou com uma mulher, você está perdido. Sua vida vai ser um inferno. Se você é mulher e decidiu se casar com um homem, você não pode ser ignorante quanto ao mundo dos homens. Como eles pensam, como eles veem o mundo, qual é o ponto mais fraco deles, o ponto mais forte deles. Está entendendo o que eu quero dizer? Você acha que um médico, pessoa que vai estudar medicina, por exemplo, ela pode ser ignorante quanto ao fato de por que algumas pessoas desmaiam quando vêem sangue, por exemplo? Então, você entendeu, eu espero que você tenha entendido o que é a questão da ignorância. Então, vamos direto ao nosso assunto agora. Então, qual é a maior de todas as doenças? A ignorância. E como que ela destrói sua vida? Esse mal que aflige o mundo é a mãe de todas as doenças. Há uma frase que eu gosto muito, uma frase antiga, que diz exatamente assim. No antigo Egito, as bibliotecas eram chamadas de tesouro dos remédios da alma. E assim realmente era. Pois lá, na biblioteca, os egípcios encontravam a cura para a ignorância, a maior de todas as doenças e a origem de todas as demais. Essa frase resume tudo. Agora, veja, não é um paradoxo você pensar que nunca o ser humano teve tanto conhecimento à disposição e nunca ele foi tão ignorante como nos dias de hoje? Você já reparou a ignorância que tem nesse mundo? É um grande paradoxo. Pois tanta tecnologia, tantos recursos, o conhecimento é gratuito, está disponível em todos os lugares. Era para o ser humano ter um nível muito mais alto de evolução em todos os sentidos. Tivemos avanços incríveis no campo da ciência, mas nunca fomos tão doentes como agora. Nunca a humanidade teve tanto conhecimento sobre neurobiologia, sobre neurociência e ao mesmo tempo nunca houve tanta gente alienada e estúpida quanto existe agora. Se eu ganhasse um real cada vez que eu encontro uma pessoa estúpida, um tolo, eu já estava multimilionário. Nunca houve tanta facilidade de comunicação e nunca houve tanta gente com depressão. Nunca houve tanto palestrante sobre vendas e livros sobre vendas e nunca o atendimento foi tão ruim como é agora. E a ignorância é a grande responsável pela destruição que vem ocorrendo aceleradamente no mundo. Talvez tenha lhe ensinado que ignorante é uma pessoa que não foi à escola. Mas eu lhe digo que os maiores ignorantes que eu e o Ivan conheço têm mais de uma formação acadêmica, falam mais do idioma e ainda assim são ignorantes. Ignorância nada tem a ver com escola e sim com estudar. E você não precisa da escola para estudar, embora você decida se quiser estudar lá. Aliás, eu costumo dizer perdão, o lugar onde você menos aprende hoje é na escola. Perdão, mas é a minha opinião. A escola não é um prédio, é você. Você tem que estar disposto a estudar. A verdadeira ignorância é você menosprezar assuntos vitais da sua vida e do seu futuro. Por exemplo, o mecanismo das doenças do seu corpo, o controle das suas próprias emoções, como lidar com pessoas, como criar filhos para a felicidade, o controle dos seus medos que engessam você e te paralisam e te põem no hospital, relacionamento entre casais, alfabetização financeira, como crescer na carreira e se realizar profissionalmente e principalmente o relacionamento com o seu criador, se é que você crê nele. Nossa grande missão nesse mundo, a sua grande missão nesse mundo como ser humano é ser feliz. Todos desejam felicidade e isso é excelente, é fantástico, mas como você vai poder ser feliz se você for ignorante? Me responda. Há uma frase de um grande amigo meu, Maurício Góes, que diz A equação do êxito é paz de espírito mais mente preparada mais ação concentrada igual a produtividade total e prosperidade. Mente preparada é completamente diferente de mente ignorante, você não entende isso? Como que a sua mente vai estar preparada se você passa a vida assistindo novelas e assistindo reality shows, onde os imbecis vão para o paredão enquanto a sua vida vai para o esgoto o tempo todo? Você não entende isso? A maior de todas as ignorâncias é não conhecer as sete áreas da vida e não saber que isso é assim é que vai fazer você ficar cada vez mais infeliz. Você tem que ter equilíbrio nas sete áreas se você quiser ser feliz. Você decide ser feliz, mas tem que ter o equilíbrio nas sete áreas. Se uma delas estiver doente, todas as demais ficarão. Sabe quais são as sete áreas? Primeira, mental. É você preparar a sua mente com boas leituras, boas músicas, boas conversas. A segunda é a espiritual. É qualquer coisa que você creia acima daquilo que é carne. A terceira é a área física. É você cuidar da sua saúde, cuidar do teu bem mais precioso porque se você estiver doente não vai adiantar nada. A quarta é a área emocional. É você com você mesmo. É você estar bem. É você ter paz. A quinta é a área social ou familiar. É você e a sociedade ou você e sua família consanguínea. A sexta é a financeira. Porque dinheiro, sem ele você não consegue fazer quase nada. E a sétima é a área profissional que está estritamente ligada à outra. Assista a esse vídeo. Assista aos outros vídeos da série As Sete Áreas da Vida. Analise o nível de ignorância que você tem e descubra como isso está mudando a sua vida. Se isso está destruindo a sua vida, mude. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Saia da multidão. Afaste-se da grande boiada humana. A grande boiada humana. Que vivem como gado marcado. Que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça. Você é livre para escolher um caminho melhor. Eu espero que a cada dia você mude. Você faça alguma coisa diferente. Tem uma frase que diz assim, a pessoa sábia duvida e às vezes muda de ideia. Mas o tolo é teimoso e jamais tem dúvidas. Sabe de tudo. Menos de sua própria ignorância. Agora que você já tem essa informação, você pode se aprofundar cada vez mais. Acorda criatura. Seu futuro está indo para o ralo. Você não está percebendo? Você erra todo dia a mesma coisa? É tempo de mudar. Acorda. Melhora a sua área espiritual. Em quem você acredita? Em quem você acredita? Se você acredita no Criador, ore todos os dias. Agradeça por estar viva. Melhora a sua área mental. Leia bons livros. Converse com pessoas inteligentes. Assista a bons programas. Assista a boas peças de teatro. Ouça boa música. Aprenda todos os dias uma palavra. Aprenda todos os dias algo que você ainda não sabe. Melhore também sua área física. Cuidado com o que você come. Digite. Faça uma pesquisa no Google. Os cinco alimentos mais causadores do câncer. Tir isso de dentro da sua casa. Melhore a sua vida. Perca peso se for o seu caso. Ganhe peso se for o seu caso. Durma melhor. Faça tudo o que você puder. Cuide das suas emoções. Pare de tentar mudar o seu temperamento. O seu temperamento define quem você é. Você não entende isso. Você não precisa mudar o seu temperamento. Você só precisa aprender a controlá-lo. Aprender a controlar as suas emoções. Cuide bem da sua área familiar. Se você mora com pai, mãe e irmãos, ame-os, perdoe-os. Tente viver bem, em harmonia. As pessoas são diferentes, mas e daí? É a tua família, é o lugar de onde você veio. Perdoe. Saiba ser mais tolerante. Se você já é casado, conviva bem com o seu cônjuge, com seus filhos. Aproveite isso. Essas pessoas um dia serão retiradas da sua vida e nada poderá substituí-las. Valorize isso. Realize-se na profissão. Dê atenção à sua área profissional. O que é que você faz para viver? Faça com amor. Lembre-se do que disse o Dr. Martin Luther King Jr.? Ele disse, faça tudo com amor, não importa o que seja. Se você for um varredor de ruas, varra as ruas como se fosse Beethoven compondo, como se fosse Van Gogh pintando. E quando você terminar o seu trabalho, que ele fique de uma maneira que quando as pessoas passarem por ali, elas digam, por aqui passou o melhor varredor de ruas do mundo. Cuide da sua área financeira, ela é muito importante também. Não é tão importante quanto dinheiro você ganha. É tão importante também quanto dinheiro você sabe reter e quanto dinheiro você sabe multiplicar. Isso é extremamente importante. Você não pode descuidar disso. Nenhuma das sete áreas deve ser descuidada. Cuide disso com amor. Você tem uma vida só para viver. Viva intensamente. Eu sou Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas sete áreas da sua vida. E foi por isso que eu fiz esse vídeo. Se você gostou dele, deixa o teu joinha para mim. O teu joinha leva o vídeo muito mais longe. Clica aí em gostei. Deixa o teu comentário para mim. Você cuida bem das sete áreas da sua vida? Você sabia que as sete áreas existiam? Você já assistiu a algum vídeo meu? Fale comigo sobre isso e compartilhe. Lembre-se, quando você divide conhecimento, você multiplica coisas maravilhosas da sua vida e nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é mesmo? Acima de tudo, eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.